Oi gente, como é que vocês estão? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida Eu tô falando pra vocês, mandar alguma mensagem pra mim Tá bem aqui, ó E se inscreve no canal que também tá bem aqui, ó E deixa o like também, gente Eu preciso muito de vocês E pra vocês muito se inscrever no canal Por quê? Porque é muito importante pra mim Por quê? Porque aí eu fico famoso Vamos chegar a 10 milhões de inscritos Aí a gente pode aproveitar Só que Primeiro eu preciso ficar famoso, né? Até chegar a 10 milhões de inscritos, gente Gente, e sabe como que eu vou virar? Fazendo vídeo, gente E gente, hoje eu vou falar sobre a minha vida Um pouco sobre a minha vida Eu gosto muito de música evangélica E eu gosto de uma música que é muito legal Que é aquela do O Sol, vê se não me esquece E eu gosto muito dela, gente Gente, eu também gosto de tudo E gente Gente, eu gosto dessa música do Sol Só que Quando a gente canta essa música A gente sente mais calor De dia, cara Por isso, gente Que eu vou falar um pouco sobre a minha vida Oh, gente Esse Isso daqui é da minha mãe Isso daqui também é da minha mãe É muito legal essa casa Eu dormo A escola minha é muito legal, gente Vocês não fazem ideia E também Não se esquece de mandar pra mim As As mensagens Que eu tô pedindo Pra você Pra eu ver Qual vídeo que eu posso fazer mais Vocês podem pedir E também Muito bem